Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Tanta dor, causei ao ignorar O clamor, tão alto a implorar Para eu enxergar de onde Ele veio Não tem outro jeito para eu entender Ao calçar as sandálias do meu irmão E caminhar duas milhas com seus pés Poderei entender cada situação Que meu cego egoísmo não me deixa ver Meu Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer Ou com sede e te demos de beber Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos Ou com o mundo e te vestimos Quando te vimos enfermo ou em prisão e fomos ver-te Quando, Senhor? Quanta dor deixei de aplacar Quanto amor deixei de entregar Para eu enxergar de onde Ele veio Eu preciso olhar com o olhar da fé Se eu calçar as sandálias do meu irmão E caminhar duas milhas com seus pés Poderei entender cada situação Que meu cego egoísmo não me deixa ver Se eu calçar as sandálias do meu irmão E caminhar duas milhas com seus pés E caminhar duas milhas com seus pés Com seus pés poderei entender cada situação Que meu cego egoísmo não me deixa ver Que meu cego egoísmo não me deixa ver É a maior enchente da história do Rio Grande do Sul Em verdade vos digo que Quando fizestes ao mestre Meus pequenos irmãos A mim fizestes E caminhar duas milhas com seus pés 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 E caminhar duas milhas com seus pés